fatos do tgmb 1519 galera a mão do homem aí o povo profissional bicha jacaré 111 esse é aquele que eu busquei lá em são paulo aí a mecânica 112 motor aí com 360 eu tô montando aí desmontei a tampa da caixa eu tô montando a tomada de força né galera a tomada de força aí que faz a hidráulica todo o caminhão hidráulico tem sei a idéia o que eu falei o seguinte caçamba é plataforma é que é esse polingate todo o caminho aqui que tem alguma peça de mecânica tem sei agora esse tomada é o vermelho aquela luva ali que vocês estão vendo que vai o cardan assim aí a caixa do bicho tudo novo só a décima que tá acho que vai ser bom tô com o sincronizado dentro aí entendeu galera assim que a gente vê no jeito aqui ó e com a rodana ali dentro essa peça aqui fica lá atrás entendeu tem que pôr esse buzinão pra funcionar aí também tá desligado até ver onde é que você tá desligando aí entendeu galera é isso aí ó faz esse vídeo mecânica também brincando né galera a gente fuça aí e tal mas a gente não pode ficar é cá que é de tudo aqui que vai funcionar o guincho que vai armar e desarmar aí a coluninha dele aqui ó ó o filé aí ela escamoteia banquinho de chove é isso aí galera quando eu assim que ficar pronto eu vou finalizar aqui falou tudo de bom